Boa noite. Opa, fui mal. Eu sou o Sato Buscazói e este é o Jornal Digital. Veja nesta edição. Comunicação. O que é? E por que ela é tão importante para nós? Comunicação digital. Como a digitalização está influenciando e radicalizando os meios de comunicação. O que significa se comunicar? Basicamente, comunicação ocorre quando uma ideia é transmitida, sendo a comunicação bem sucedida ou não. O ato de transformarmos uma ideia em mensagem e transmiti-la a alguém se dá o nome de comunicação. Sem essa possibilidade, não poderíamos nos expressar, pedir ou comentar nada com ninguém. Se comunicar é um dos instintos mais básicos dos seres vivos. E de fato, a comunicação vem evoluindo e se transformando cada vez mais com o passar do tempo. Com o advento da tecnologia, hoje podemos nos comunicar à distância, instantaneamente. Além de diversas outras vantagens que a digitalização trouxe com ela. Hoje em dia, a produção da mensagem se torna muito mais rápida, agilizando o processo de diversos veículos que já existiam antes da entrada da informática, como rádio, impressos, outdoors ou televisão. Além do mais, a digitalização nos trouxe alguns veículos a mais, como a internet, telefones celulares e computadores pessoais. Hoje, muitas pessoas preferem passar um e-mail a dar um telefonema. É por isso que o curso de comunicação digital foi criado, para atender a demanda de criação e produção desses novos veículos, que crescem cada vez mais a cada dia. Eu sou um exemplo de como a comunicação digital veio para revolucionar os meios convencionais de informação. Onde foi que você já viu um sapo vestido de terno e falando? Para melhor nos explicar como foi o processo de criação desse programa, nada melhor do que ouvirmos o criador do mesmo, o Sr. Wagner Panuncio. Boa noite, sapos. Boa noite, telespectadores do Jornal Digital. Eu sou o Wagner Panuncio e eu criei o Jornal Digital como um trabalho na matéria de registro visual e sonoro para o professor Zanini. Eu queria começar pedindo desculpas porque tive muito pouco tempo para fazer esse trabalho e como eu não tenho experiência, esse, na verdade, é o meu primeiro trabalho de animação. As coisas não saíram exatamente do jeito que eu gostaria. Eu queria ter mais tempo, mais técnica, mais conhecimento para poder fazer uma animação com uma qualidade maior. Entretanto, eu achei que o trabalho ficou satisfatório e pelo pouco período de tempo que eu tive para fazer, acabou sendo um trabalho legal. O trabalho, na verdade, é sobre comunicação, comunicação digital e como que se dá o registro visual e sonoro. Eu acho que comunicação e comunicação digital, o Sapos já falou para vocês, que é você ter uma ideia, transformar isso em uma mensagem e passar para alguém, de forma clara, preferencialmente. Agora, sobre o registro visual e sonoro, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar foi como eu criei esse trabalho. A partir do princípio de por que eu fiz uma animação. Porque, na minha opinião, uma animação, um vídeo, em geral, é muito mais atrativo para quem está recebendo a mensagem, muito mais dinâmico. Um texto, você pode perder a concentração nele muito fácil. Um vídeo, por mais que você tenha uma distração momentânea, você tem o som, você tem o movimento que te coloca de novo no contexto da mensagem que está sendo transmitida. Certo? Então, foi por isso que eu criei uma animação e é por isso que eu escolhi o curso de produção audiovisual. Audiovisual vai englobar... É muito abrangente. Vai englobar muitos meios de comunicação. Telefones celulares, computadores, inclusive a TV digital, que já está chegando por aí. Em breve vai ser realidade no Brasil também. Uma coisa extremamente dinâmica, onde você escolhe o assunto que você quer ver. E é por isso que eu decidi trabalhar com esse curso. E, voltando ao assunto do trabalho, o jornal digital, na verdade, foi feito de uma maneira errada. Animação... Para você ter uma animação fluente, bem feita, você precisa de tempo. Bastante tempo. Porque o segredo da animação mora nos detalhes. Pequenos movimentos, texturização do cenário, todos esses pequenos detalhes é que vão criar um contexto único que vai chamar a atenção de quem está vendo. Como eu tive pouco tempo, eu não tive oportunidade de trabalhar nesses detalhes, como, por exemplo, o lip sync. Lip sync, para quem não sabe, é o trabalho da sincronização dos lábios com o som. Você pode perceber que os sapos... Os sapos casóis de vez em quando estão falando e a boca estão se mexendo aleatoriamente, sabe? Não condiz muito o movimento com o som. Esse é um tipo de detalhe que faz muita falta e ajuda muito na visualização. roteiro. Eu não tive roteiro. Eu fui criando tudo ao léu. Isso está muito errado também. Numa comunicação bem feita, você tem que passar a sua ideia inicialmente para um roteiro, filtrar tudo de positivo, deixar ela clara o suficiente, para você não jogar informação demais, informações conflitantes, que vão acabar distorcendo a sua resposta, que você pretende receber de quem está vendo a sua mensagem. Mas não fiz um roteiro. Eu fiz um pequeno esboço e fui animando em cima disso. Certo? Mas, no contexto geral, deu certo. Eu consegui alinhar um storyboard bacana, sabe? Começo, meio e fim. Consegui passar exatamente o que eu penso sobre comunicação, comunicação digital. E o registro visual sonoro é o que eu estou tentando passar agora, como pegando essa informação, pegando as ideias do vídeo, juntando numa coisa só e transmitindo num meio de comunicação, numa forma de comunicação, melhor dizendo, que é, nesse caso, a animação digital. E eu acho que é só isso que eu tenho a dizer sobre o projeto. Eu gostei muito de fazer, espero estar trabalhando sempre com animação, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Me especializar na área. O Brasil tem muitos animadores, muita gente competente, mas, infelizmente, o mercado ainda não deu oportunidade de vida para esse tipo de profissional. Eu espero que o mercado cresça o suficiente para isso. E, se Deus quiser, tudo der certo, vão ter muitos jornais digitais pela frente ainda. E eu acho que é só isso mesmo, sapos. Agora eu deixo com você. E assim termina mais uma edição do Jornal Digital. Boa noite. 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 Boa noite.